Convoquei minha amiga, eu fiz uma proposta Hoje é só Netflix, chocolate e pipoca O clima foi esquentando e eu falei no ouvidim Olha pra mim, sarra pra mim, pega no meu pingulim Olha pra mim, sarra pra mim, pega no meu pingulim O clima foi esquentando e o mineirinho falou assim Olha pra mim, sarra pra mim, pega no meu pingulim Convoquei minha amiga, eu fiz uma proposta Hoje é só Netflix, chocolate e pipoca O clima foi esquentando e eu falei no ouvidim Pega, pega no meu pingulim Pega, pega no meu pingulim Olha pra mim, sarra pra mim, pega no meu pingulim Pega, 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 pega no meu pingulim